Está no ar mais um Esporte Campeão, a voz do Esporte Amador no Estado. O programa que apoia, desenvolve e divulga o Esporte Amador em toda Alagoas. E agora você vai ver! Esse é o Marques Gomes, o destaque do kart alagoano. Dos 15 anos de idade, três foram dedicados à sua maior paixão, o kart. E é ele que conta o início de sua jornada. Olá gente, estamos aqui do Esporte Campeão para conversar com Felipe Souza e Paulo Palhuca. Eles que vão falar sobre a experiência do que é o ensinamento, do que é ser goleiro e do aprendizado. Todo domingão, já é certo, o encontro é aqui, no Parque da Pecuária, onde os amigos esquecem da correria da semana e vêm praticar esse esporte que já está no DNA do brasileiro. Vários professores de educação física se reuniram para participar do torneio de futebol de mesa. Chegou o grande dia! Isso porque estamos no MCZ LPO. Essa competição tão aguardada pelos atletas levantadores de peso. Isto e muito mais, não saia daí! Olá, boa tarde, tudo bem? O Esporte Campeão começa mostrando para você o centro de treinamento Leão de Judá. Lá uma palestra do nosso querido Eric Costa, líder da equipe ZR Team, que ficou responsável por repassar regras, comportamento de arbitragem. Várias dúvidas foram tiradas dos participantes. E ele ficou muito no reflexo da arbitragem, que deve ser tida como qualidade número um de um árbitro. Muito atletas lutam, mas desconhecem as próprias regras de sua modalidade. No jiu-jitsu não é diferente. E o foco foi esse. E os participantes da equipe Leão de Judá, do professor Elenilson Santos. É de suma importância o atleta entender a questão de arbitragem. Andar com uma regra debaixo do braço, como a gente costuma dizer. Por quê? Assim ele pode saber a maneira de apertar, a maneira de correr, a maneira de parar. E também entender que o jiu-jitsu não é só um conjunto técnico. É cidadania. A educação, o trato com o atleta, o trato com o meio que envolve a luta, que é o árbitro, a mesa, o diretor de arbitragem. Isso tudo conta para que um bom desenvolvimento do esporte. Não só do esporte, como da luta em si. Foi muito bom a vinda do árbitro Eric, porque semana que vem já a nossa equipe vai estar viajando para uma competição fora do estado. Então foi bastante importante para a gente ter ele aqui. E sempre trazer mais conhecimento para a galera do jiu-jitsu, das competições. Professor Eric Costa, parabéns pelo trabalho. Eu queria também parabenizar o Elenilson, o Leão de Judá. Esse cara é um leão. Os caras desenvolvem um projeto fantástico, trabalham com inclusão. Tem uma equipe de altíssimo rendimento. Então, assim, muito importante estar estabelecendo e aprendendo novas regras. Enfim, fortalecendo aí o jiu-jitsu da Alagoas. Esporte Campeão, oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Arte Cores, Impressão Digital. UMJ, seu lugar é aqui. E Santa Juliana, a que melhor qualifica.